Olha quem voltou, rapaziada, a mais nova ainda, a minha Porsche 911, meu parceiro. Peguei vocês, chama meu parceiro, vocês não estão entendendo nada, né? Fica tudinho pra vocês, olha que esse braço tá trompendo assim. É o seguinte, meus parceiros, é isso mesmo que vocês viram no título desse vídeo. A minha Porsche 911 está comigo, eu não vendi, eu enganei todo mundo. Mas isso tudo não passa de uma trollagem. Ah, enganei vocês. De novo, de novo. Eu enganei vocês duas vezes nesse vídeo. Mano, essa aqui, rapaziada, sim, mano, é minha antiga Porsche 911. Eu vendi ela, não é minha, tá bom? Só que eu conheci o dono dessa Porsche, o novo comprador dela. E ele é muito meu amigo, tá ligado? Ele não tem canal no YouTube nem nada, mas ele é um parceiro meu. Tem um restaurante muito famoso aqui em Londrina, tá ligado? E ele agora é o dono dessa Porsche. Eu cheguei nele e falei bem assim. Meu parceiro, eu preciso de você. Você não empresta a Porsche pra mim um dia, pra me falar pros meus amigos que eu não vendi minha Porsche? Mano, imagina a cara dos moleques. Imagina. Rapaziada. Na cabeça deles não tá nem Londrina, né? Não, a galera. Porque o bagulho vendeu lá em Pucarana? É, o bagulho vendeu em outra cidade e aí o cara que comprou ela voltou pra ela pra Londrina. Na hora que eu vi ela na rua, eu falei, mano, eu não acredito que é minha Porsche. Troquei a ideia com o cara, a gente virou o maior parceiro. Fui lá conhecer o restaurante dele, ele me emprestou a Porsche. Mano, o cara é firmeza, quem me empresta uma Porsche? Mano, como vocês podem ver, ela já tá, mano, toda mudada. O novo dono, então, ele trocou a pintura da roda, colocou esse prato. Eu achei que ficou bem mais bonito, ficou com uma cara mais nova também. Trocou a cor da pinça do freio, que era verde fluorescente. Colocou um vermelhão. Mano, ela ficou muito bonita. Ele fez vitrificação nela inteiro, tá ligado? Fez toda a revisão na Porsche, ele falou, mano, que minha Porsche é uma das Porsche mais fortes que ele já andou na vida. Porque eu já troquei a turbina, ele falou que a turbina tá novinha. Mano, ele amou o carro, tá ligado? Mano, amou, amou. Ele falou, velho, o seu carro tá muito bom. E ele trocou a placa também, colocou uma plaquinha mais pequenininha. O que mais que ele fez aqui que eu lembro? Ele trocou o mapa, né? Ah, ele trocou o mapa. É. Ele só... Porque antes ela era... 70, 30? Um mapa de fogo, lá tinha álcool misturado com gasolina. E ele colocou agora só pódium, tá ligado? Mas é só isso que ele fez no carro. Mano, olha essa Porsche 911, que coisa mais linda que tá. Agora vamos pro que interessa, mano. Se eu enganei vocês duas vezes, falando que eu não vendia a Porsche. Depois quando eu falo que eu falo que eu falo? Depois eu falo que eu falo que eu falo. Ah. Foi só isso. Mano, então é o seguinte. O que que eu vou fazer? Estão com um dia com a minha antiga Porsche. Então o que que eu vou fazer, rapaziada? Já que eu tô com a minha antiga Porsche, eu vou levar ela pra casa. E vou falar pros moleques lá da casa, mano. Todos os meus amigos que eu não vendi a Porsche. Só que pra eles, eu não vou falar que é mentira. Eu vou falar que eu tô com a minha Lamborghini e também com a minha Porsche 911. Os meus amigos vão me chamar de milionário pra cima, tá ligado? Só que a gente só tá luxando e devendo, tá bom? Porque esse aqui não é meu, esse aqui eu tô luxando com o carro dos outros. Mano, que massa, velho. Esse vídeo eu quero que tenha muito like pra vocês verem a reação deles, tá ligado? Mano, a gente vai pegar eles com certeza. Mano, eles não vão não acreditar, tá ligado? Sabe por quê? O Renato, há muito, 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 muito tempo atrás, ele fez isso. Ele escondeu uma Porsche Boxster durante uns 3, 4 meses, tá ligado? E do nada ela reapareceu no canal e ele falou, eu tinha comprado um carro sem vender o outro. E vai ser a mesma coisa que eu vou fazer. Então como isso já aconteceu, a probabilidade de acontecer de novo não é tão difícil, tá ligado? Tipo, mano, é só eu não ter vendido ela, é só eu ter guardado ela, tá ligado? Mano, vai ser um vídeo muito massa, deixa muito like nesse vídeo. E eu acho que eu vou postar no mesmo dia, rapaziada. Vou postar hoje de noite a reação dos moleques. E agora, meu parceiro, que eu já expliquei todo o plano pra vocês, eu vou dar uma voltinha com a minha antiga Porsche pra vocês verem como que o bagulho tá, porque, mano, ela tá braba ainda, véi. Não me arrependo de ter vendido e trocado na Lamborghini, tá ligado? Até porque a Lambo é uma Lamborghini, é um carro que eu nunca sonhava em ter, tá ligado? Uma Lamborghini, tá ligado? Olha, mano, uma Lamborghini. Tipo, é um bagulho louco. É louco, gente. Você prefera a Lamborghini ou a Porsche? Ah, a Lambo é mais... Tipo assim, em questão de carro, de força, não tem como, a Porsche ganha. Ah, não, de força, de racha, a Porsche ganha. Mas de presença, é uma Lambo, né, véi? Uma Lambo, mano. Você pode falar que você teve uma Lamborghini na sua vida. Isso, é diferente. É, mano. Então, eu não me arrependo. Só tô gostando de gravar esse vídeo com a Porsche, mano, porque eu gostava muito do carro. É um carro sensacional, mano. É uma Porsche 911, tá ligado? Isso aqui é... É muito diferenciado. Você tá maluco. Então, mano, vamos lá. Vamos dar uma voltinha pra gente relembrar os velhos tempos. E eu também, que a rapaziadinha tá tudo de olho aqui, ó. Vamos tirar foto? Deixa eu falar com ele. Fala aí. Eu sou o Matheus, lá da Morada do Sul. Aí, molecada. Deixa o like, fala pra rapaziada aí. Fala aí, então. Deixa o like aí. Aí, galera. Bate aí. Gostou da minha antiga Porsche, né? Aquele dia lá, eu tava... Gostou? E aí, molecada? Aquele dia. E aí, mano? Tá na boa, pai? Eu vomitei. De felicidade. Eu tava nervoso. Sério? Então dá um abraço aqui. Vamos tirar foto. Vamos tirar outra fotona, então. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, seguinte. Tava gravando o videoclipe da Porsche aqui e vocês... Mano, algumas pessoas podem pensar que essa Porsche não é minha. É, porque tá diferente, né? Porque tá diferente. Mas, mano, se você reparar bem, ó. Olha a interna. A mesma interna, tá ligado? Ó, o mesmo painel. É a mesma placa também. É a mesma placa. É mais óbvio. É a mesma placa. Isso. Só que o povo fala... É o mesmo carro. É o mesmo carro. Porque eu vou ligar aqui, ó. Se liga. Mano, aparece o nome do Coronado, ó. Olá, Coronado. Porque o Coronado fez uma conta no meu carro. No carro. Aí, o que que eu fiz? O cara apagou, ó. Mudar motorista. Não tem mais, ó. Tem convidado e Coronado. Ele tirou eu, só deixou o Coronado. Ah, mas também o seu era Olá, Léo Lindo. É. Imagina o cara ligando todo dia. Olá, Léo Lindo. Ele apagou o meu. O meu coloquei Olá, Léo Lindo. Quem lembra dessa época? Aí, beleza. O meu Bluetooth ainda tá conectado aqui no carro, ó. Léo da Hornch. Vocês viram ali? Vou ligar de novo aqui, ó. Olha lá. Bateria de iPhone de Léo da Hornch tá baixa. Então, olha aqui. Minha bateria tá baixa mesmo, ó. Tá no vermelhinho. Então, mano, vamos nessa. Olha o ronco do bagulho, véi. Nossa. Esse ronco aqui. Ele não trocou o escape, ó. Tá ao meio. Não, barulho? Mas eu vendi com o escape original pra ele também. Acelera lá, Coronado. Olha aqui, mano, a turbina. Que massa. Você tava novo. Mas esse barulho dessa Porsche é incrível, véi. Acelera lá não parta muito de parada, né? Não, ela só... Mas dá pra ouvir muito o assovio dela, porque a turbina é grande. Sim. O cara se apaixonou, mano, na turbina. Ah, você colocou o melhor kit que tinha pra pôr na Porsche. Coloquei, mano. A melhor turbina. Entra aí, entra aí. Vamos dar o rolê. Você tá doido, rapaziada. Eu gosto da Porsche também, mano, que eu coloco a câmera aqui em cima. Lembra, Coronado, eu coloco a câmera aqui em cima? É, mas na lambo não dá. É, não dá. E aí fica certinho pra gravar. Segura a rapaziada aí, Coronado. Chama. Chama. Você tá doido. Olha lá, rapaziada. Valeu, mano. Valeu. Bora nessa, então, rapaziada. Vou colocar aqui, ó. Aerofólio no begui. Chama, meu filho. Será que o novo dono já apertou esse botãozinho dela? Eu acho que já, hein? Você acha que já? Nossa. É muito forte, velho. Segura aí. Tá pega. Nossa. Mano, que Porsche sensacional, mano. Você tá doido, mano. Vou colocar aqui no Sport. Sport, Sport Plus. Sport Plus. Mais brabo. Você tá doido, mano. Olha o barulho, tá muda. A suspensão muda. Nossa. Mano, vamos lá pra casa agora. Mostrar a minha Porsche pros meus amigos, mano. Coronado, vale o seguinte. Fica aqui, né? Graba ela passando, mano. Porque essa Porsche é muito linda. Fica aí. Vamos. Rapaziada, vou segurar a câmera aqui e o Coronado tá gravando lá de fora. Chama. Mano, olha só esse bagulho passando. Vamos, vamos, vem. Tá pega. Vamos de novo. Nossa, mano. Essa Porsche aqui é incrivelmente incrível. O bagulho é muito massa. Ó, vou passar devagarzinho, ó. Só pra vocês ouvirem o assunto dela, ó. Se liga. Cê tá doido. Chama. Mano, top demais essa Porsche, véi. Mano, cê tá doido, véi. Então é isso, rapaziada. Tô partindo pra casa. Deixa muito likezão nesse vídeo. Muito de verdade. Porque o próximo vai ser muito massa, mano. Vai pegar os moleques daquele jeito. Daquele jeitão. Daquele jeito. Metendo louco. Metendo louco, mano. Fala, ó. Minha Porsche voltou. Vou ligar no outro lado até pra os moleques. Cadê o meu celular? É aqui, ó. Ah, obrigado. Vou ligar pra os moleques e falar, mano, tem uma novidade. É isso. Vou te abrir pra quem você gostou. Deixa o like, rapaziada. Valeu, valeu, valeu.